E voltamos com Ligado no Esporte. O Penapolense entra em campo hoje para tentar a primeira vitória na Série D. O time recebe o Metropolitano de Santa Catarina e precisa ganhar, já que os dois próximos jogos vão ser fora de Penápolis. A palavra que define a situação do Grupo 8 da Série D é embolado. Depois de três rodadas, quatro times têm campanhas praticamente iguais. Apenas o Londrina disparou com seis pontos em dois jogos. É claro, entre as equipes que brigam pela segunda posição está o Penapolense. Até agora em dois jogos foram dois empates, o último deles em casa diante do Boa Vista do Rio de Janeiro por 2x2. E foi um jogo que dava para somar pontos, já que o time de Narciso chegou a liderar o placar. Se vier, a vitória de hoje vai ser muito importante, porque os três pontos deixam o cap com cinco, ou seja, na parte de cima da chave. Sem contar que os dois próximos jogos vão ser fora de casa. Para o duelo, o técnico Narciso não deve fazer grandes mudanças e a escalação provável vai ter os mesmos jogadores que atuaram nas duas primeiras partidas da competição. Boa sorte também para o cap. A seleção brasileira de basquete foi derrotada para a Argentina nesta... Opa, hoje, né? Nesta sexta-feira no torneio dos três nações. Foi ontem, na verdade. Três nações. Deu uma engasgadinha aqui, não tem problema. O placar terminou 85x80 para os hermanos. O jogo de hoje marca a vingança dos argentinos, já que os brasileiros bateram os adversários na semana passada. A seleção ainda volta à quadra amanhã, às sete da noite, para enfrentar o México, novamente em terras argentinas, nosso país vizinho. Depois, viaja para os Estados Unidos, onde enfrenta a seleção da casa, no dia 16. E no dia 30, finalmente, estreia no Mundial contra a seleção da França. Parada difícil. O time de basquete do América de Rio Preto está de técnico novo. Guilherme Kroll chegou esta semana e já está preparando a equipe para a estreia no Campeonato Paulista da primeira divisão, que vai ser no dia 16. O técnico Guilherme Kroll chegou para comandar a equipe há poucos dias. Anteriormente, ele estava como gerente de futebol do Macaé, no Rio de Janeiro. Eu sempre trabalhei na montagem de projetos. Então, primeiro, eu trabalhei dez anos no Flamengo. Hoje, eu tenho a honra de dizer que eu faço parte da calçada da fama no clube. E depois, trabalhei na seleção brasileira de base quatro anos. E aí, eu tive um convite para ir para o futebol. E no futebol, lá eu fiquei até agora, estruturamos o Macaé Esporte, que era um time de segunda divisão no Rio de Janeiro, e que teve o acesso imediato à elite do futebol carioca. Conseguimos, no primeiro ano, subir para disputar a Série D do brasileiro e subir para a C. O último clube de basquete do Kroll foi o Cabo Frio, em 2011, onde disputou e foi campeão dos Jogos Abertos brasileiros. O técnico é experiente, tem 54 anos, 42 só de basquete. O desafio do novo técnico é conquistar o campeonato paulista da primeira divisão e elevar a equipe à elite do basquete brasileiro. Tenho certeza absoluta que essa equipe vai ser altamente competitiva e vai ter um diferencial em relação às outras, que vai ser a qualidade do trabalho, a intensidade do trabalho e a atitude dos jogadores. Vocês podem ficar certos que Rio Preto vai ter muito orgulho da postura dessa equipe em quadra. O América vai estrear na competição dia 16. Os jogadores, apesar de estarem sob o comando do novo técnico há pouco tempo, já se sentem entrosados. E está tentando esse pouco tempo que a gente tem aí antes de começar o campeonato, passar as coisas que ele quer para a gente. Está certo que o tempo não está ajudando muito a gente, mas acho que a gente está todo mundo muito focado, muito ligado nas coisas que ele está querendo com a gente. Todo mundo tem uma expectativa boa, todo mundo está gostando. Começou há pouco tempo, tem três dias, mas a expectativa é boa, todo mundo gostando. A gente está começando a trabalhar agora, mas tem tudo para dar certo. E está sendo muito bom, ele está passando um modo de jogar de basquete diferente do que os outros séculos passaram para a gente. O time do América sempre se renovando. Vários técnicos já passaram pelo time do América. O Marino Manella é um guerreiro do esporte, ele mantém esse time com suor, vai lá, contrata. Esses jogadores jogam também com raça. Muito legal essa história do América. A gente tem que valorizar bastante o esporte regional, o América Basquete, de verdade. Olha, você sabe que de sábado o Ligado no Esporte termina mais cedo, né? Não mais cedo, mas mais rapidinho, o programa é mais rapidinho. Então eu vou deixar a nossa página lá para você entrar. www.facebook.com.br Você viu que aqui a gente coloca os comentários, né? A nossa página já está bem agitada. O pessoal vai lá, comenta, dá opinião. Pode entrar, comentar e dar sua opinião. Vamos encerrar então? Antes eu vou mandar um beijo então para o meu pai. Amanhã é dia dos pais. Beijo para o meu pai, meu avô e para todos os pais da nossa região. Os pais esportistas que incentivam os filhos a praticar esporte. Sempre incentiva o seu filho a praticar esporte. Beijo, pai. Beijo a todos os pais, ok? A gente se encontra segunda-feira, meio de 20. Até lá. Tchau. Tchau.